Muito bem, estamos passando no Lago do Arrocho agora, né? E aí, rapaziada, acompanhando. Aqui, rapaz, garoto, beleza? Ao vivo, Patrônia do Brasil. No Lago do Arrocho, estamos chegando, viu? Estamos chegando aí, ó, cadeirante aqui, acompanhando. E aqui é o guia, né? Aqui, ó. Vamos ler aqui atrás, né? É o Guia de Atletas com Deficiência. Essa rapaziada aqui, ela dá assistência, né? Ao cadeirante, os atletas deficientes, elas dão assistência aqui, ó. Então, aqui, ó, a turma, né? O que faz aqui, é que nós estamos no Lago do Arrocho, né? Aqui em São Paulo, 2023, Corrida São Silvestre, pra todo o Brasil. Rádio Simão na web, a melhor da net, vem pra cá, viu? Lago do Brasil, chama na página, ao vivo, pra você, lá no canal do YouTube também, viu? Tá novo no YouTube. E aí, de todo o Brasil? Acompanhando aqui, garoto, beleza? Toda rapaziada? Aqui em São Paulo, 2023. Ano novo, feliz da vida. A galera aqui no Beco do Arrocho, né? Lago do Arrocho, seu nome. 2, 2023, valeu! Chama! Vem pra rádio, vem pra melhor, ó, Rádio Simão na web, Altaneiro FM. Diretamente pro Ceará, pra todo o Brasil. Vamos dar passadinha por aqui, ó. A Corrida São Silvestre é interessante, não tem idade, viu? Todas as idades cabem aqui, ó. Olha aí, ó. Que maravilha, feliz da vida, feliz ano novo. Rapaziada aqui, investindo aqui de todo jeito. Eles procuram as fantasias do jeito que eles gostam, do jeito que eles preferem. E aí vai, viu? Olha aqui outra. Outra forma aqui. Maravilhosa. Pensando aqui o... Estamos chegando, falta 5 quilômetros ainda. A prova terminar. Não vamos desanimar, falta 5. Falta 5 quilômetros. Vamos... Não vamos desanimar, que o ano novo tá chegando, viu? O ano novo tá chegando, não vamos desanimar. Falta 5 quilômetros. Vai perto do cinto e arrocha o sapato que o negócio vai pra frente. Vamos lá. Cuida, menina. É Rádio Simão na web, aquele abraço. Garoto Beleza, vem pra cá, vem pra melhor. Página do Brasil. Direto de São Paulo para o Ceará. 31 de 12, 2023. Olha aí. Vamos olhar. Vamos olhar o que é que tem aí, ó. Make More. É, rapaziada oficial. Valeu. Vem pra cá. Vem pra página aqui. Vai lá e consulta. Make More. Make More oficial. Ponto com ponto BR. Vem lá. Cuida, cuida, menino. Cuida São Paulo. Garoto Beleza, Rádio Simão na web, 9. Seu melhor provedor de internet, é 9. Vem pra cá, vem pra 9. Você também. Alô, Ceará. Valeu, Brasil. E aqui a frase é o seguinte. Orgulho de correr com você. Nação Silvestre, 2023. É, olha só, olha aí, ó. Faltando um pouco de quilômetro. Eu faço o Pix pra você. Mas ela tá acompanhando aqui, né? Olha, vamos virada. Ajeita a faixa, ajeita a faixa. Muito bem, ela quer filmar aqui, ó. Quer filmar aqui, vamos lá. Você já tá filmando, já tá filmando. Pera aí, pera aí. Pera aí. Aqui, galera. Vira, tá de cabeça pra baixo aí, beleza? Vira aí. Make More nação Silvestre, patrocinando o Casual. Beleza. Valeu, garoto, beleza. Olha o nome dele, chama na pádia. Vem pra cá, meu Brasil. Não, não tava gravando. Vai, vai agora. Isso, vai. 10, 10. Não tem problema. Muito bem. Olha aí, ó. Make More. Make More. Vem pro cabelo, vem pro cabelo, vem pro cabelo, vem pro cabelo, vem pro cabelo. Aê! Make More. Maquiagem aqui na São Silvestre, patrocinando o Bruto Casual. Beleza, oficial, viu? É oficial, viu, menina? Make More, oficial, direto da São Silvestre. Já no quilômetro 10. E 23. Rodou aqui já 10 quilômetros, ó. Quilômetro 10, galera. Ela já rodou 10 quilômetros. 10 quilômetros rodados. Aê, valeu, valeu. 10 quilômetros já na faixa. Ai, valeu. Vem pra cá, valeu. Grupo Casual. Beleza, Grupo Casual, ó. Grupo Casual, vem pra cá. Prazeram estar aí acompanhando, ó. 10 quilômetros rodados já aqui. Todo mundo se manifestando aqui nos 10 quilômetros. Tá faltando um pouco, 4 minutos. Tá faltando 4 quilômetros pra placa oficial da São Silvestre. Que é 15 mil metros do São Silvestre. Rádio Simão na Web, a melhor da NET. É bom.